Não, é o Iso que eu quero mudar, filho da puta Fica bonitinho Ainda tá baixa essa porra Só tem 5 metros de altura Era só o que faltava What the fuck É linha d'água, tá? Tipo, a parte de baixo não é Pessoa Ai, gente, hoje tá foda de gravar Menino, dá pra você focar? Tá escondendo de novo Por que você não tá focando? Foca nessa porra Obrigada Gente, tem o demônio aqui hoje Tem influências sobrenaturais hoje Porque, tipo, já queimou pilha Ai, já, já Meu Deus O que que caiu agora? Que nem sei o que caiu Não tá fácil Se esse tutorial saía Porque vai ter sido de muito esforço da minha pessoa, entendeu? O batom que eu vou... Deixa eu soltar o cabelo O batom que eu vou aplicar é o 929 Da... Completamente torta a boca Uma unha em estileto, tá? É como se fosse uma unha em estileto Agora tá meio sujinha por causa da maquiagem Tchau, tchau, tchau